Pose e 22, eu vou colocar na tela do Agora Neste Momento, nosso portal de notícias, o entempo.com.br, que já conta com mais de 200 mil usuários online, segundo o Instituto de Verificação de Comunicação. Este é o portal Em Tempo, onde você acessa www.entempo.com.br, do seu smartphone, tablet ou computador pessoal, e tem acesso às principais informações da capital do interior do Brasil e do mundo, além das edições digitais do nosso Jornal Agora e também do Amazonas, em Tempo, mais de 200 mil usuários no nosso Entempo Online, no nosso portal de notícias, www.entempo.com.br, um número a se comemorar, Márcia. Amaral, segundo o Instituto de Verificação de Comunicação, este é o número de pessoas que acessam o nosso portal Em Tempo, e isso é um marco, é uma vitória para a gente, porque a gente tem todo o cuidado de trazer as informações em tempo real, de deixar lá todo o nosso jornalismo, todas as nossas dedicadas pessoas que trabalham aqui, os profissionais, para poder deixar para você informações a todo momento, a qualquer hora, no seu tablet, no seu celular, no computador, no trabalho. Então, o Portal Em Tempo, segundo o Instituto de Verificação de Comunicação, tem mais de 200 mil usuários, porque é notícia com confiança, notícia com responsabilidade, e tudo para você ficar muito bem informado e por dentro do que está acontecendo no Estado, Amaral. Fácil demais, meu amigo, pega o seu computador, na hora de ter acesso às informações rapidamente, aquilo que está acontecendo, você acessa ali do seu celular mesmo, está dentro do ônibus, dá para se informar. Pega o celular e coloca lá no seu navegador, no browser do seu navegador, www.entempo.com.br, e aí você já coloca ele nos favoritos, que o próximo acesso é bem mais rápido. Está aí, olha, o diretor Ivan Nascimento está mostrando para a gente que, além de tudo isso, lá embaixo, você ainda acompanha as reportagens exibidas aqui no programa Agora e também no Jornal Em Tempo, nesta sessão, que é a nossa sessão de vídeos. Traz tudo aqui no Portal Em Tempo, você tem acesso à previsão do tempo, tem acesso à nossa rádio web em tempo online, também é tudo compilado em um formato rápido e fácil para a sua navegação, como eu falei, seja no seu smartphone, seja no seu tablet ou computador pessoal, comemorando 200 mil usuários, segundo o Instituto de Verificação de Comunicação. Parabéns a toda a equipe que gere o em tempo.com.br 1225. Marcia Lasmar, vamos de destaque de polícia. Marcia Lasmar, a gente vai trazer informações, porque as investigações continuam para tentar descobrir quem são os autores aí, segundo informações aqui agora, são dois suspeitos de terem matado o pastor evangélico Fábio Júlio Costa no último dia 13, junto com aquele outro jovem que também foi morto no trânsito. Então um deles foi apresentado, o assassino do jovem, e agora a polícia tenta identificar dois suspeitos de ter matado o Fábio Costa, que é o pastor evangélico. O que vai trazer informações para a gente é o nosso repórter Juscelio Paiva, na tela. A polícia civil divulgou as imagens dos suspeitos de terem executado o motorista e pastor evangélico Fábio Júlio Costa, de 42 anos. O crime ocorreu no último dia 13 deste mês, na zona norte da capital. De acordo com as investigações da polícia civil, o crime foi cometido durante uma discussão de trânsito, porém, as investigações apontaram também que podem ter outras pessoas envolvidas, além dos dois suspeitos, entre eles, o proprietário de um dos veículos roubados no dia do crime. E quem vai explicar melhor é o delegado Ivo Martins, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Delegado, então as investigações apontam para outros rumos, até então o dono da picape que foi roubada no dia do crime? O que acontece é o seguinte, nós temos duas situações que envolvem esse fato. Uma em relação a um suposto roubo do veículo utilizado no crime de homicídio. Então nós temos uma situação de roubo de veículo que envolve o dono do veículo e o homicídio. Vou tentar explicar para vocês. Em relação ao roubo do veículo, nos parece que houve ali uma simulação em relação a esse roubo. Algumas informações nos fazem presumir que pode ter havido ali uma encenação para que aquele carro pudesse ser roubado e pudesse de qualquer forma participar de roubos na cidade e lucro dos roubos serem divididos, inclusive com o dono. Agora é importante que se diga que o dono ainda está sendo investigado e da mesma forma está sendo assistido por dois advogados, estiveram aqui comigo, conversamos. Então essa situação está sendo apurada. Ocorre que esse carro que supostamente foi roubado, participou, foi roubado por essas duas pessoas que são mostradas entrando nele, participou do homicídio do seu Fábio Júlio. E esse homicídio é distinto da eventual simulação ou do efetivo roubo do veículo. Por quê? Porque eles estavam numa rota na rua Francisco de Freitas, salvo engano, na coluna Terra Nova, encostaram atrás da Kombi, a Kombi não deu passagem, eles tiveram um entreveram, emparelharam do lado da Kombi e um dos ocupantes, que é uma dessas duas pessoas que entra no veículo Palio, Wig, Strada, Fiat Strada, então começou a discutir com o seu Fábio Júlio e desferiu um tiro na têmpora esquerda do Fábio Júlio, fazendo com que ele fosse a óbito no local. Se o proprietário tem alguma coisa a ver com essa história, não tem a ver, não nos parece que ele tenha a ver com o homicídio, porque foi uma situação ocasional motivada pela briga de trânsito. Se tem alguma coisa, pode ser que seja relacionada ao eventual roubo. Outra coisa que chama atenção é o fato do roubo do veículo ter sido registrado quase meia hora depois do homicídio. E quando foi registrado, a ocorrência no CIOPS, foi registrada uma placa diversa da que ele realmente pertence. Com qual o objetivo? Dificultar o encontro do veículo, que inclusive nem foi encontrado ainda. Então, esse tipo de situação é que a gente está investigando, o dono do veículo está colaborando, entendeu? Então, a gente precisa só aprofundar um pouco mais, mas o que nos interessa, é importante que se diga, e por isso que nós convocamos a coletiva de imprensa, que é pedir o apoio da população para identificar essas duas pessoas que entram no Fiat Strada e que são responsáveis pela morte do seu Fábio Júlio. Muito obrigado ao delegado Ivo Martins. Então, os dois suspeitos são esses que aparecem nas imagens. O que atirou no pastor, de acordo com a polícia civil, é este loiro que aparece de camisa verde e o outro era o que dirigia o veículo. A intenção da polícia também é esclarecer o roubo realmente que envolve aí o dono da picape. Eu volto com você ao estúdio. Aí, a gente traz aí, Amaral, essas duas informações, e principalmente eu quero que o Cris já organize aí o vídeo dele mostrando as imagens, né? Mostrando as imagens em movimento. Eu vou passar aqui junto com o Amaral, aqui, para ficar aqui nessa câmera 2, mostrando as imagens em movimento. Por quê? Porque como a imagem está muito embaçada e muito ruim, não dá para identificar a fisionomia do rosto. Mas dá para identificar rapidamente aí eles andando, os dois, o de camisa verde e o de camisa laranja. São esses dois aí que o Cris vai soltar rapidamente aí, essas imagens, para você que está aí do outro lado. E, mais uma vez, pedindo a ajuda da população. 181 é o número, essas duas pessoas são suspeitas de terem matado o pastor Fábio Júlio. Com essas imagens, a gente se despede de uma história complicada que a DHS tenta elucidar e que conta com a participação, é claro, do cidadão de bem. Obrigado pela audiência, uma boa tarde e até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, até amanhã.